Olá Tati, muito boa tarde, boa tarde equipe, boa tarde galera da Casa Sua. Olha, a pauta de hoje está muito boa, viu? O help de hoje está sensacional, sou suspeita para falar. Vamos falar sobre maquiagem. Eu estou saindo agora aqui dos estúdios da TVC, indo sabe onde? Lá na Ju de Orlando. Uma das maquiadoras mais famosas aqui de Três Lagoas, que vai dar um help para você mulherada que precisa dar maquiagem todos os dias para trabalhar. Delineado, cílios postiço, contorno, enfim, tudo mais com a Ju. Vem comigo! Bom, eu já estou aqui no espaço da Ju, juntamente com ela. Ju, boa tarde. Seja bem-vinda ao Mari Help ou a Casa Sua. E desde já eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite e fico muito feliz. Bom, mas então vamos lá, porque a mulherada que está em casa já está nos aguardando. Mas antes de começar perguntando aqui dos segredinhos, Ju, conta para a gente há quanto tempo você está trabalhando com essa arte que é a maquiagem. Eu comecei em 2017, mais ou menos em junho. E desde então estou aqui. Então vai fazer praticamente cinco anos que eu estou trabalhando com a maquiagem. E a maquiagem é desafiadora, né? É. É desafiadora, mas é muito bom. É, imagina. Eu sou suspeita para falar, conforme eu falei para o pessoal de casa, que essa é uma pauta que eu amo, né? Mas vamos lá, vamos lá. Diante do seu trabalho, de todas as pessoas que você atende aqui, o que você mais ouve elas comentarem, tipo assim, Ah, eu tenho mais dificuldade nisso ou aquilo? Geralmente as pessoas vêm com mais dificuldade na questão do contorno, delineado e também cílios postiços, que é bem difícil, né? Que elas ficam ali, cola e descola aquele cantinho que é... Os cílios é maior que o olho, tem que cortar. O contorno também às vezes fica muito marcado, então é o que mais elas vêm com dificuldade. Certo, Ju. E o que que facilita, por exemplo, então falando de delineado, o que que facilita na hora de fazer um delineado? Eu falo que o delineado é prática, né? Então você tem que se esforçar e ficar ali tentando fazer, porque eu falo que ele não é fácil, você tem que ter uma precisão ali. Então eu sempre falo, faz com calma, né? Vai tentando ali, você vai errar, você tira e faz de novo. Mas eu falo que é a prática mesmo na hora do delineado para você conseguir com perfeição. Então olha só, gente, quem está fazendo o delineado aí em casa, não adianta fazer meia hora antes de ir para o trabalho, que não dá certo, viu? Bom, Ju, já que eu falei em trabalho, essa pauta de hoje é voltada mesmo para a mulher que ama maquiagem, né? Essas dúvidas do Mari Helping é voltada para elas, mas também as que usam todos os dias para trabalhar. E aí agora falando de contorno, você indica o que para quem está começando e também a praticidade, né? Pó ou em creme? Eu indico para quem está começando, começa pelo contorno em pó, que eu acho que ele é mais fácil de você trabalhar, te leva menos ao erro, né? Porque o contorno cremoso, às vezes você coloca muita quantidade, acaba que borra muito, eu recebo muita reclamação que espalha demais o contorno. Então eu prefiro, né? Pelo menos para as minhas alunas, que elas comecem com o contorno em pó, que ele é mais fácil de você trabalhar. Certo, Ju, e agora, olha, cílios postiço é para mim, gente. Cílios postiço, eu preciso desse Helping. Como colocar cílios postiço em nós mesmas? Então, cílios também é a mesma questão do delineado, praticar, tá? Cílios postiço, você tem que medir ali no seu olho certinho, tá? O que passar para fora do seu olho, você corta, tá? Você não vai ficar aqueles cílios muito grandes, né? E o segredo que eu sempre falo é você passa bastante cola, né? Para não ter nenhum perigo de descolar algum cantinho. E deixar a cola secar, pelo menos um minutinho ali, para na hora que você colocar ele já grudar no seu olho. E sempre colocar ele já no ruminho ali, né? No meiozinho. E depois encaixar as pontinhas, que é o jeito melhor para colocar. Tá, Ju, mas agora me fala, deitada, sentada, em pé, olhando para onde? Você pega um espelhinho, né? Você coloca ele mais aqui em cima, tá? Você não coloca ele assim, porque assim, senão você não consegue encaixar o seu dedo certinho. Então, coloca o espelhinho um pouquinho acima do seu olho. E vem com os cílios nessa direção aqui, ó. Para você conseguir encaixar em cima dos seus cílios e bem rente, tá? Ele não pode ficar muito acima, então você tem que encaixar ele. Então, o melhor jeito é você encaixar ele de ciminha assim mesmo, tá? Certo, Ju. Olha só a dica, gente. Essa eu já vou treinar em casa essa semana, viu? Eu gostei. Mas, olha só, Ju, se tratando da make, eu, Mari, como todas as mulheres que estão nos assistindo, a gente precisa fazer uma maquiagem 6 horas da manhã e que ela dure até as 5 horas da tarde. Geralmente, uma pele tem uma durabilidade melhor do que a outra, mas eu te pergunto, tem um segredo, uma técnica que a gente faz antes ou depois da maquiagem, ou durante o dia mesmo, para que ela dure mais? Primeiro de tudo, para a sua maquiagem durar bastante, você tem que fazer uma boa preparação de pele. Então, você tem que preparar a sua pele corretamente, do melhor jeito, usar os produtos adequados para a maquiagem durar aí o dia inteiro, das 6 horas até... Até mais tarde. Então, eu sempre falo, usar o hidratante, não é só você aplicar a base no seu rosto. Tipo, lavou o rosto, já vem com a base. Não, você tem que fazer toda uma pré-make para depois a sua maquiagem ter uma durabilidade maior. Certo. E isso vale tanto para as duas peles? É, mas aí você tem que usar o produto adequado. Uma pele seca, você tem que usar produtos para pele seca. Você não vai me aplicar um hidratante para pele oleosa. Então, no caso de uma pele seca, você usaria um hidratante bem mais potente, né? Você evitaria usar um primer, que é... No caso, ele matifica a pele. Então, como a pele já é seca, você tem que evitar usar o primer. E para uma pele oleosa, um hidratante menos potente, né? Um hidratante mais à base de água. Certo, tá vendo, né, mulherada? Ai, meu Deus do céu. E uma base mate para pele oleosa. Tudo adequado a cada tipo de pele, né? Sim, é. Cada tipo de pele tem um tipo de produto. Bom, Ju, e com o pincel na mão, quero agradecer ao espaço, ao tempinho que você tirou para nos atender. E também a todas as dicas do Mari Help de hoje, viu? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, então vamos ficando por aqui. Tati, espero que você tenha anotado aí no seu caderninho todas as dicas da Ju. E a gente fica aqui, então, com o Mari Help desta quarta-feira. Eu volto na semana que vem. Tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri